Eu vou fazer meu suco detox hoje. Geralmente eu gosto de tomar à tarde e de manhã eu gosto de um café quentinho e não gosto de misturar. Vou fazer meu suco detox. Abacaxi congelado, colocar pão. Hoje vai ser só pra mim de novo. Porque o clave já foi trabalhado e as crianças não tomam. Eles tomam geralmente só o abacaxi. Só o abacaxi ou só a melancia. Quando faz misturada assim eles não tomam. Vou fazer com eles o suco e a melancia. Vou colocar uma patinha de melancia. Agora dessa vez não está congelado. E hoje vou colocar o chá verde. Pão gengibre. Na verdade já é pronto né. Pão gengibre e laranja. Tipo uns 150 ml mais ou menos. Aí... Dá bastante, dá um copão. Aí é só tomar Fizendo nem de adoçante Por causa do chá verde que ele já veio pronto